Olha aí galera, olha que coisa linda, olha esse olhar 43, achei aqui perto dessa cachoeira, mansa, eu acho que ela tava com fome, cortei um peixe, peguei um peixe aqui, cortei, dei pra ela, ela comeu, ela tá dando uma animada aí ó, muito legal, olha que lindeza mesmo galera, olha, é isso aí cara, ela não fala não pessoal, mas ela presta uma atenção, olha aí ó, olha aí ó, ela presta uma atenção, mas é isso aí, daqui a pouquinho já já ela volta pra natureza, né, muito legal, mas ela tá um amorzinho cara, geralmente coruja, ela é braba né, ela bica, ela morde as pessoas, ela é bem agressiva, mas essa daqui é mansa demais, acho que ela gostou de mim galera, é isso aí ó, galera curte aí, compartilha tá bom, aí no canal, beleza? 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 Beleza?